mano, olha que negócio chato, como eu sempre falo aqui pra vocês né, as únicas pessoas que eu falo mal aqui são aqueles mecânicos, mecânicos de papel que vem xingar a gente aqui pra caramba toda vez que a gente sai do manual e são aqueles mecânicos que normalmente só quer seu dinheiro, não tá nem aí se você vai ter prazer ou não na pedalada mano só tá vingando ali o seu dinheiro, eu lembro que uma vez, eu não vou falar marca, nada aqui, só pra... eu sei que a marca começa com S, então tem infinidade de marca aí que começa com S né eu lembro que eu dei um trampo numa bike e essa bike tava com a transmissão da Shimano XTR e nesse tempo aqui a gente tava entrando na tecnologia, na inovação de uma coroa só né e a Shimano ainda não tinha embarcado em uma coroa só e só que nesse tempo de uma coroa só, o Power Link já era antigo porque na verdade o Power Link ele já é muito antigo né, ele entrou faz pouco tempo no mountain bike aceitável pra galera e nesse tempo aqui, naquele tempo né, na verdade, a Shimano não autorizava usar Power Link na sua corrente sendo que todas as outras marcas usavam, várias pessoas usavam Power Link e era muito melhor o Power Link do que um pino né aí um exemplo, pra vocês terem noção, um exemplo que esse vídeo aqui serve até pra quem acredita em garantia eterna certo peguei e coloquei o Power Link na transmissão, porque a gente sempre lavava aquela bike né aí coloquei na transmissão, aí levou pra loja que tinha comprado pra trocar alguma peça lá aí a pessoa viu que tinha um Power Link na corrente a pessoa fez um escândalo mano, com o proprietário da bike falou, você é louco cara, você colocou o Power Link aqui, você vai estragar todo o sistema de transmissão a Shimano não autoriza você colocar Power Link no grupo dela precisa tirar, se você não tirar, você vai perder a garantia da sua bike com essas palavras, o cara terminou ficando em choque né mano falou, caramba mano, como que um maluco lá me coloca Power Link na minha transmissão e vai estragar minha transmissão aí pegou, chegou pra mim e falou, pô Barbo, você instalou o Power Link aqui mano mas a Shimano não autoriza colocar Power Link na transmissão cara e aí como que faz agora? você quase estragou todo o meu sistema eu falei, não cara, eu coloquei Power Link porque todo mundo usa Power Link cara Power Link é vida, Power Link é luxo e pô, compensa muito mais colocar um Power Link do que colocar um pino aí na sua corrente não, mas a marca não aceita que coloque Power Link então pode tirar o Power Link aí e coloca pino não, Power Link tudo bem mano, coloca o pino aí sem problema nenhum só que eu acho que não vejo diferença nenhuma eu só vejo praticidade né mano isso aqui o Power Link ajuda demais em relação ao pino se você tira duas ou três vezes esse pino esse pino já fica fraco entrando e saindo com facilidade o Power Link não, você pode tirar várias vezes beleza, passou-se o tempo galera e agora a Shimano tá vendendo mais corrente com o Power Link e aí aquela política lá, o que que rolou? é isso que eu falo pra vocês, igual ela falava cubo de enrolamento não presta, o que presta é cubo de bilha hoje já faz cubo de enrolamento, entendeu? Power Link não presta e tá usando o Power Link agora na sua transmissão, certo? e também voltando lá do lance daquela marca que começa com essa pra vocês terem noção como é essa marca mano, eu não vi nenhuma outra marca fazer isso quando você compra a bike, o cliente leva a bike aonde ele quiser não é isso? e ele se responsabiliza pelos atos que são feitos na sua bike um exemplo, a biquinha tava vindo pra mim aí essa bike tem a garantia eterna a bike começou a desbotar a pintura olha, a bike era fluorescente, a bike tava ficando uma cor que eu nunca tinha visto uma cor de bosta, sabe? uma cor feia do caramba beleza, o que que aconteceu? eu falei, ó, vai ter que acionar a garantia aí, mano porque tá mudando de cor sua bike aí, olha que cor feia parece que tá toda queimada, aí o cara não guardava no sol dava banho certinho, eu lavava a bike de todas as centenas de bikes que eu já tinha lavado aquela foi a única que saiu a cor aí o que aconteceu? o cara foi lá na loja acionar a garantia, né? fala, ó, o quadro desbotou a pintura aqui, mano como que faz? vamos acionar a garantia aí porque tá muito feio não, vou mandar pro laudo técnico aqui, a gente vai ver o que que acontece levou pro laudo técnico, aí a hora que trouxe sabe o que que o laudo aprovou? falou que tinha usado produto errado na pintura da bike aí eu falei, mas como assim, usado produto errado na pintura da bike? então todas as bikes era pra ter problema, né? na pintura não, o produto que eu uso aqui é produto comum, cara que bike que não pode ser lavada com esse produto aí mas enfim, aí o que aconteceu, rapa? jogou a culpa pra cima de mim, falando que foi eu que tinha errado no produto e no final das contas, todas as bikes que eles revisavam com aquela cor deu problema, ou seja, deu problema no lote daquela cor, todas as bikes com aquela cor deu problema, o que que eles fizeram? cadê a garantia? sabe o que eles falaram? olha mano, esquece garantia, isso aí é problema seu tem um cara ali que cobra 600 conto pra pintar ele deixa igualzinho aí, ó a gente não vai dar garantia não toma, vai, acredita aí nesse lance de garantia eterna, mano esquece, compra o quadro, acredita esquece esse lance de garantia eterna, mano porque um exemplo o que não vai deixar passar na garantia eterna se você trocar um pneu, não vai passar na garantia se você usou um produto diferente ou não usou numa loja especializada deles não vai passar na garantia se tem uma pancada com risco fundo também não vai passar na garantia se tem um risco no seu quadro, cara também não vai passar na garantia, entendeu? então, você trocou um guidão trocou um banco trocou uma roda qualquer coisa que seja você não vai passar na garantia então você que tá compra a bike pensando em garantia eterna esquece, meu parceiro compra a bike aí com garantia de 3 anos 4 anos que tá mexada essas bike aí às vezes aguenta aí até mais de 20, 30 anos tranquilo e aqui na descrição vai ter o nosso lubrificante com a nova tecnologia do grafeno tem o link com 3 lubrificantes que dá pra 3 pessoas insanas esse lubrificante com apenas 20 gramas essa pedra ela dura muito mais que os lubrificantes de 120 ml só pra você comparar a noção e a funcionalidade dele é completa tanto em tempo de chuva quanto em tempo seco tá bonjour